Olá meninas, tudo bom? O vídeo dessa sexta-feira é um olho esfumado em tons de azul. Vocês sabem, sempre comento aqui que eu leio todos os comentários e que eu sempre procuro atender os pedidos de vocês, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, vocês me pedem. Então eu vi que muita gente pediu esfumado em tons de azul, só de azul, tá? Não tem preto nessa maquiagem. Eu adorei o resultado, achei que ficou muito lindo e é uma maquiagem super fácil de fazer, tá bom? Os Produção da Lola Sereja Flor, lá tem o pozinho de desconto, é Bárbara Thaís, não se esqueçam. E é isso então, vamos lá fazer esse tutorial. Bom gente, hoje eu vou começar utilizando os clowns da Katerine Hill pra fixar a sombra. Eu tô misturando o clown nude com o branco, tá? Passa então por toda a pálpebra móvel, abaixo da sobrancelha. Faz uma boa cobertura ali pra fixar bem a nossa sombra. Na sequência eu vou utilizar um marrom meio avermelhado, tá? Esse é a da Fenza. Com o pincel gordinho, mais fofo, vocês vão passando bem no côncavo e já forma aquele esfumado bem bonito, o esfumado de fundo, que eu faço na maioria das minhas maquiagens. Aí vou adicionando mais cor pra ele ficar um pouco mais pigmentado. Mesma coisa no outro olho, esfuma bastante e faz aquele fundão lá. Aí eu vou utilizar um tom mais escuro de marrom, esse é da palhetinha da Revlon, pra formar um degradê. Percebam que eu mudo o pincel também, porque se eu pegar o mesmo, ele vai acabar abrangendo a mesma área da outra cor, né? E a nossa intenção é fazer um degradê. Então vocês vão passar ele mais específico no côncavo e vão esfumar também essa sombra. Trabalha bastante com o pincel. Olha só. Bom, agora, gente, volto um pouquinho com o Clown Nude, tá? E passo de novo, mas só na pálpebra móvel, que vai ser o lugar onde a gente vai aplicar a sombra azul, tá? Então pra fixar bem a sombra. Agora com esse pigmento solto da Dylos, eu vou aplicar em toda a pálpebra. Pode aplicar em excesso, tá, gente? Ó, como eu fiz, que eu tô aplicando bem em excesso, pra ele ficar pigmentado. E aí por cima eu tiro o excesso com esse pincelzinho, ó. Sem sombra, sem nada. É só tirar o excesso. A sombra em pó é normal fazer isso, assim, dar uma borradinha. Agora com o pincel anterior e um pouquinho da sombra marrom, que eu usei também no côncavo, olha só, vou montando ali o esfumado, né? Fazendo o esfumado do azul com o marrom. Ó, faz um olho no outro e aí dar aquela esfumada com o pincel fofo pra finalizar. Olha só, já ficou um esfumado muito lindo. Agora eu vou utilizar essa asa de borboleta da Bittarra. Essa é uma das minhas asas de borboletas preferidas, é a 105 Sky Blue 3D. Eu vou aplicando por toda a extensão do azul, fazendo um azul bem brilhoso. Bom, agora eu vou utilizar a asa de borboleta também, a 02 da Bittarra. É a que eu sempre uso, vocês sempre me perguntam bastante. Eu uso ela pra iluminar abaixo da sobrancelha. E agora, gente, esqueci de mostrar. Eu tô utilizando aquela paletinha de sobrancelha pra corrigir a sobrancelha dela, tá? Fiz a correção depois, porque a sobrancelha dela já é bem desenhada, bem definida. Então, pra ficar um efeito mais natural, eu decidi fazer agora. Não no início, como da maioria das vezes. Delineador em gel da Dylos. Eu passo, então, fazendo um delineado comum, mais fininho no canto interno. E eu dou aquela puxadinha no canto externo, né? O gatinho. Faço o gatinho bem trabalhado, porque ele vai dar, assim, o tchan na maquiagem. Então, eu gosto de delineado bem marcado. Quando eu faço smoke eye, assim, colorido, eu acho que fica maravilhoso trabalhar bem o delineado, deixar ele bem definido, e fazer um gatinho mais puxadinho. Já tô colando os cílios postiço. Hoje eu tô utilizando os cílios postiço da Bellis, tá, gente? Traçados. Bem coladinho ali. E agora nós vamos pra máscara. Tô utilizando a máscara da Revlon. Lembrando, gente, que todos esses produtinhos estão disponíveis na loja Cereja Flor, tá bom? Se preocupa bem em colar os cílios dela no postiço. E agora... Olha só que lindo. E agora, gente, então, nós vamos fazer a pele. Vou passar o corretivo da MAC em toda a região ali das olheiras, abaixo dos olhos. Fazer meio que um triângulo invertido, tá? Eu vou puxando ele pra baixo, esticando o produto ali. E já vai dar uma iluminada também nessa região. Eu quis fazer essa parte antes do corretivo, um pouquinho mais claro, antes da base, pra realmente deixar a pele bem iluminada, tá, gente? Como ela tem a pele clarinha, eu achei que ia ficar bonito. Agora eu tô utilizando a base da Revlon, a Color Stay. Tô usando a Sun Beige, que é a cor da pele dela. Faço uma camada fina no restante do rosto. Não necessita de tanta correção, né? No caso dela, linda, eu passei pouquinho a base, só espalho bem. Esse pincel é bom pra espalhar bem também até o corretivo que eu já passei. Aplica ali na testa pra ele fazer o acabamento. E aí eu aplico uma esponjinha só pra fazer também o acabamento abaixo dos olhos. Agora, gente, eu vou aplicar esse azul esverdeado, assim, dessa palhetinha da Revlon abaixo do olho pra fazer um degradê. Pra fazer um esfumadinho, na verdade, né? Mas primeiro eu aplico mais grossinho essa cor e daí na sequência, ó, agora eu tô aplicando preto pra fazer o degradê. Bem rente aos cílios o preto daí, tá? Ele não abrange a mesma área do que o outro. Máscara nos cílios inferiores também, que não pode faltar, faz uma diferença enorme. E os contornos? Eu tô utilizando o pó tropical da Katerine Hill pra fazer o contorno. Achei que esse produto ficou maravilhoso na pele dela. deu super certo com o tom da pele. E eu faço, assim, os contornos bem sutil, tá? Só pra devolver a harmonia do rosto mesmo, não pigmento tanto, assim. Ele dá um efeito incrível. Faço, então, na lateral do rosto, um pouquinho na mandíbula pra desenhar um pouco mais o rosto, no queixo. E é importante sempre esfumar bastante. Esse pó que eu tô usando, gente, na verdade, ele é um pó mais escuro, tá? Do que o tom da pele dela, que é o tropical da Katerine Hill. Dá super certo. Agora, com o blushzinho da Revlon, um rosinha, eu só passo, assim, ó, bem de leve mesmo, nas maçãs, só pra dar um toque mais saudável, assim, na pele, ó. Pode ver que quase nem aparece. E agora, eu tô utilizando um iluminador maravilhoso da Bittarra, gente. Olha só, ele apareceu bem ali no vídeo. É maravilhoso esse iluminador. E ele é muito baratinho também. O que é ótimo, né? A gente gosta. Eu tô amando esse iluminador. Bom, vocês sabem, né? Eu uso ele direto aqui. Passo também ali no centro do rosto. Voltei com outro pincelzinho pra fazer um pouquinho de contorno no nariz, mas também bem sutil. E agora, eu tô utilizando esse batom lindo da Bittarra, que ele faz parte da nova coleção de batons líquidos da Bittarra. Ele é o número 13, um nude. Particularmente, acho que é o meu favorito. Passo bem passadinho, preenchendo toda a boca. E muito importante, fazendo os contornos bem definidos também, porque isso vai dar um acabamento pra maquiagem. Faz toda a diferença. E agora, por cima, eu tô passando um pouquinho de um gloss brilhoso, tá, gente? Porque ele é um batom mate. E eu quis deixar um pouquinho mais brilhosinha essa boca. Então, eu tô passando só no centro dos lábios, um pouquinho de gloss incolor. fixador. E agora, o fixador da Catherine Hill. Preciso de mostrar ele no vídeo, porque vocês sempre me pedem e tal, e eu gosto muito dele. Esse é o resultado final, então. Olha só o antes e depois, como ficou linda, linda. Amei essa maquiagem, gente. Confiram agora as imagens dos detalhes. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa maquiagem. Eu amei. Se vocês gostaram, então clica no gostei pra mim. Deixa um comentáriozinho aqui embaixo. Como eu sempre falo, ideias, opinião de vocês, que é muito importante pra mim. e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!